Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final... Oi gente, vamos aqui apresentar um vídeo hoje com o jogo Sengoku. É isso? Sengoku? Basara, Samurai Heroes. Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e a gente vai jogar o jogo do Samurai, que é o seu nome. Jogo Samurai o quê? Que é o seu nome. É ali ó, Samurai Heroes, heróis samurais. Pra quem não sabe, um Samurai é um guerreiro japonês muito dedicado à causa de sua casa. É. Aqui estão os personagens, os samurais... São fictícios, os samurais que eu saiba não tinha mulher. É, também tem um cara de bola, tem um cara de bola, deixa eu botar a bola aqui. Tem um cara de arma, tem uma mulher de arma e um cara que nem tem arma. Ah. Não tem arma nenhuma. É. Aí você vê que os nomes são todos japoneses. É. Esse aqui tem três, esse aqui tem seis espadas, esse aqui tem tipo um tridente. Ah, é uma lança né? É. Duas lanças. Duas lanças. Ah, tem aquele cara que tem o... Gosta ele. É o próximo. Ele tem uma bola de prisioneiro. É. Esse é o cara das bolas flutuantes, essa é a moça dos revolvers. Esse aqui é o cara que eu vou jogar. Ah, você vai jogar com Mitsunari Ishido. Ishida. Eu nunca vou te perdoar. Vamos lá, enquanto tá carregando, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Apertar o sininho aí embaixo da tela pra receber notificações, compartilhar nosso vídeo, seguir a gente em redes sociais, dar o like em todos os vídeos e aproveitar o máximo possível o canal. A gente tá chegando perto dos 200 vídeos? Não, dos 150 vídeos. E aí seria bom se a gente chegasse também próximo dos 200 inscritos. Ali são as casas dos samurais. É. Ficam distribuídas pelo Japão. Ali é o mapa do Japão. Eu sou a casa roxa. É a roxa, é? É. Você vai lutar contra outra casa, né? É. Eu posso escolher aqui que casa eu vou lutar. Hum, tem três casas que você pode lutar. A verde você não pode escolher, não é? É, que verde? Ali embaixo. Não, eu não posso escolher a verde. Eu não posso escolher essas que estão com essa setinha. Tá, então vai lá. Mostra, pessoal, quanto você tá bom nesse jogo. Gente, eu não vou lutar. Você pode ver que o personagem dele tá com, ó, nível 23. Apesar de estar infácil, mas tá no nível 23. Tá carregando novamente, ó. Loading. Você também pode aprender inglês aqui no canal do Batman Net. A missão dele é transformar todo esse mapa que tá em vermelho em azul, não é isso? É. E derrotar o chefe da casa. Ih, cadê o foco? Ah, tá aí. Ah, olha só, é uma... É um robô gigante de madeira. Não tem razão. 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 O importante é atacar atrás dele, ó. Por que atrás é melhor? Porque é a hélice que a gente tem que destruir. Ah, é? É. E ele não pode se machucar com a hélice, não? Explodir. Poxa, você derrotou rapidinho o monstro. Eu já comprou no jogo. Não tem razão. Não tem razão. Olha, ele pegou um tesouro ali. Ou algo parecido. Você destruiu aquele robô, abriu isso aí. É. Ah, parece armadilhas. É, eu vou ter que passar por armadilhas. E esse mapa aqui é confusão. Ó. Eu vou passar por aqui. Nossa, como é que ele vai passar por aquilo ali? Eu passo isso aqui, mas sai que tomou muito dano. Olha. Ui, ui. Isso dói, viu? É, ele tá tomando dano ali, perdendo a vida. Eu tô vendo a barrinha amarela baixando quando ele leva as pancadas. Uff. Uff. Não consegui perder tudo. Toma. Quem é que tá lutando ali do outro lado? Bum, 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 bum. Colocando ali. Ui. No, 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 no. Isso. Passeio. E como é que... Como é que você... Ah, aquelas caixas vermelhas tem coisa de vida, né? E também o cara... É... Nossa. Que explosão grande. Ó lá, a sua barrinha de vida, ela voltou ao normal. Mas não voltou ao normal, não. Agora esses negócios pararam de girar. Porque eu destruí ali o negócio. Entendeu? E por que você tá voltando? Porque se eu voltar é o caminho certo. Você tá olhando ali o mapa, é? Tô. Tem que olhar o mapa e voltar. E por que você não derrota esses soldados? Porque não precisa. E não ganha pontos se derrotar, não é? O cara tem uma marreta gigante. E eu tenho uma espada de samurai. No, no, no. Toma, toma a cara de pau. Não. Mas você gosta de destruir esses soldados, né? Eu gosto. A graça do jogo é ficar fazendo isso. Você só faz correr e destruir as torres pra chegar no... No chefe da casa. Eu gosto mais de destruir o chefe da casa do que... Mata esses inimigos idiotas. Eles são idiotas. Eles são idiotas? Ah, não. Já chegou em outra torre. Eu estou indo lá. Gente, vocês estão vendo que quando... Pode destruir as torres. O mapa tá ficando azul, né? É, aqui. O mapa aqui. O mapa aqui, ó. Vai transformando em azul. Ele ainda tem que conquistar esses territórios em vermelho. E aqui no centro aqui tá o chefe da casa que ele tem que derrotar no final. Ah, que bosta. Que palavreada é esse, menino? É porque quando, às vezes, quando a gente domina e a gente não é rápido... A gente perde um território que a gente já dominou, entendeu? Ah, porque você não tá derrotando os... Os soldados. Aí os seus soldados são soldados de azul. Não conseguem manter a conquista, entendeu? Tá vendo? Tem uma importância em derrotar alguns soldados. Do seu inimigo. Do seu oponente. Quer dizer, se você deixa muitos soldados vermelhos, aí eles derrotam os azuis e tomam o território de volta. Eita! Quem vai pegar o plano por esse? Qualquer um! Aqui! Normalmente, quando você joga comigo, eu fico pra trás derrotando somente esse monte de soldado vermelho. Enquanto você vai em direção ao chefe da casa. Aí mantém suas conquistas. Cadê? Você deu o golpe especial? Ah, esse golpe é muito legal. Ele derrota um monte de soldados. Eu não vou deixar ninguém passar por aqui. Quem tentar passar vai morrer, ó. Ai ai. Eu não gosto porque eu derroto aqui. Cadê? Cadê o mapa? Só falta um lado agora. Antes de chegar o... O vilão. O vilão não. O chefe da casa. Na verdade, não é vilão. Pela lógica do jogo, quando você conquista uma casa, o dono da casa vira seu aliado. Aí não tem saída, né? Esse cara das bolas não é seu aliado, não? É. Mas ele não faz nada, né? Só me ajuda a destruir os inimigos. Ele ajuda até bastante, mas só que dá pouco ataque. Parece que ele não tá fazendo nada. Ele fica me seguindo. Cadê? Onde é que tá você aqui no mapa? Deixa eu ver aqui se eu te acho. Eu sou aquela seta branca. Ih, você tá do lado oposto de onde tem que tá o... De onde tá o... A parte vermelha que falta você derrotar. Eu já tô indo lá, correndo. Eu não posso perder tempo a ver isso. Assim... Ixi... Tá vindo. É a minha irmão? Tu vai morrer se você fez isso? Olha o cara, vai fugir, né? Olha o cara. Toma, toma! Toma, vagabundo! Não! Você não vai dominar esse teitão. Nossa! Que bosta é essa? Novas armadilhas. Armadilhas são barris gigantes que atropelam você. Bombas. Vem de um lado e do outro. Ó, já tô aqui. Acabou. Ali a torre. Essa é a última torre. Ninguém vai dominar outra torre. Se você deixar muitos soldados vermelhos lutando, pode perder a torre. Porque eles colocam num lugar a outra vez. Pronto! Consegui, Zé! Não deixei. E agora? Os portões vão abrir. Cadê? Cadê o foco? Ah, tá aí. Agora! Tu vai morrer! Tá de pau, ó. Tudo é azul. Ó, ó. Vou destruir um monte de inimigo aqui. Vou destruir um monte de inimigo. Aqui, ó, meu irmão. Aqui, ó. Atravessei o cara. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Ninguém sobrevive quando eu tô perto. Ah, tem mais um pouquinho? Toma, meu irmão. Você vai cagar isso. Vai cagar isso na privada. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Carvalho. É, agora tá tudo azul. Ah, não. Falta um pouquinho. Ó, ó, ó. Ó o Fujão. Ó o Fujão. Ó o Fujão. Toma. Fujão. Toma. Deixa eu ver onde é que você tá. Você tem que ir pro centro agora, né? Agora tá tudo azul, né? É, aí você tem que ir pro centro agora, pro miolo. Tudinho. Tudinho azul. Tudinho azul. Tudinho azul. Tudo, tudo, tudo tá azul, meu irmão. Agora vai ser guerra. É com quem mesmo que você vai lutar? Contra um vagabundo que vive no navio. No navio? É um pirata, cara. Ah, é um pirata, é? É um pirata. É o chefe dessa casa. Ó, quebra a caixa vermelha pra você recuperar a vida. Ah, tá. Minha vida perde a vida. Porque geralmente nessa última luta, você perde mais vida. É. Não, não. Ah, tá. É, ainda tem que esperar um pouquinho. Pronto. Só com minha vida total. Ah, tá. Então. Ah, é o robô de novo, velho? Mas esse robô é vermelho. E o outro era de que cor? Marrom. Ah, não lembra, né? Um robô de madeira. Aqui, ó. Tá vendo? Tem caixa vermelha. Então eu não vou quebrar elas agora. Porque durante a luta eu vou fazer uma pegadinha pro cara. Pegadinha? Que é assim, quando eu perder, quando eu ficar com pouca vida, eu vou ir quebrando. Aí depois eu vou fazer uma pegadinha que o cara vai achar que eu já morri. Aí depois eu vou voltar. E nesse... 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 O seu assistente, o cara das bolas, ele... Ele ajuda você a derrotar esse... Esse... Ah, é um barco mesmo. Ixi, vai cair em cima de você. . Você é sabido. Vai direto na hélice, né? Oh, 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 oh... . . só de pé, no, 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 é isso, e a chance, toma, toma, toma na hélice, toma na hélice, toma, 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 você descobri que a hélice é o ponto fraco, você descobri, vai se dar mal, vocês notarem, essa barra aqui, no, 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 é a barra de vida desse, desse monstro aí, e aqui é a barra de vida dele, do herói, toma, 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 ele vai atirar, vai, não, correu, não, 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 quer mais uma, vai correr, tá quase, tá quase, A barra de vida toda terminada Toma, 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 toma Morreu Só o robô, ainda tem um cara dentro do robô Engraçado quando tem explosão E muda de tela O foco cai Esse é o pirata? Está chegando perto do final O que no passado não pode ser feito Então explica-me por que você desejava quatro alianças O que eu quero é lutar contra nós Engraçado que eles estão conversando Então me diga por que você quer fazer uma aliança Enquanto isso está o palco menos, só os dois brigando Você vai derrotar ele rapidinho A barra de vida dele está toda acabada Vou atravessar ele Ih, ele vira fogo, ué! Eu preciso sair de pé nessa hora Porque é o mega-ataque Eita Desce da mão do farte Foge, foge Pega uma caixa vermelha Viu? Aqui é o plano, ó Ficar pegando caixa vermelha Ó, ó Fiquei Fiquei com toda a vida Cadê ele? Ih, ele morreu foi? Não Ah, tá aí Olha aí o cara de pau, ó Cadê seu assistente ali, o cara das bolas? Cadê? O primeiro ataque dele é um chute, véi Acabou Tá no final a vida dele, não é possível que não vai acabar Agora acabou Você deu super ataque, não foi? É É, foi bem legal Tudo e que eu consegui fazer a pegadinha, né? Agora vai o herói Fazer a aliança com quem perdeu Na verdade o vilão Não é vilão É só o oponente Você ganhou Agora vamos ser amigos Vai recusar a perdemão? Que mal é do caso? Oxê Tá convidando ele pra lutar contra o... O herói do jogo É, mas tá dizendo Um tá dizendo que o outro é mentiroso Parece diálogo de novela, é isso? Você é mais homem que o homem que o homem que o homem que o homem Não, você que eu sou, eu sou, eu sou, eu que sou mais homem Eu que vou ganhar Não, você não sei o que lá Não, você não sei o que lá Hum, esse cara ali, eu tô vingativo, tirou tudo de mim Eu não vou te perdoar nunca Acabou Acabou ou vai pra próxima fase? Acabou Ah, aqui são seus pontos As suas conquistas Agora vai ficar level 24 Você subiu de nível foi? É Parabéns Então esse é o jogo dos samurais Isso aí foi só uma amostra do jogo dos samurais 24 25 Você subiu dois níveis Muito bem, você sabe jogar muito bem o jogo Muito jogável, bem jogado Uma grande jogada E agora a gente vai dar tchau Deixa eu acertar o zoom aqui Você vai continuar jogando né? Vou Tá bom Olha o dragão Um aniversário Hum Então Deixem o like pra cima Certo? Vamos chegar aí pelo menos a uns 100 likes em cada vídeo É E tire meleca sempre Isso é seu conselho para os seus Para o pessoal que assiste você? Tire meleca sempre Sempre, todo dia tire meleca, passa o nariz com o vermelho E depois come a sua meleca Que ovo, não faça assim Faça assim Isso é muito nojento, é muita nojerice Faça assim Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E assistam um milhão de vezes antes de você achar que tá chato É Coloca nos comentários o que vocês acharam do jogo, dos vídeos E deem sugestões de novos vídeos Compre nossos livros também Aproveita que tá chegando o Natal aí Compre nossos vídeos Nossos livros para dar de presente É Dá tchau Tomamos um livro É Até o próximo vídeo Até... Até... Até o último dia de escola meu É Até o próximo vídeo